MÚSICA Perdeu, BK Perdeu, Luquinhas Virou, bateu o golaço Gol É do Luquinhas Ele virou, brigou, dominou Puxou pra dentro Meu amigo E fuzilou Quinta, agora na hora de mexer Pra tentar ver se não deixava Subir muito a equipe da Aja Bola, batida, ficou no rebote, Pedrinho bateu Bernardo, voltou pro chute Gol 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 O Dagi Lucas Salles Aparou de perna esquerda Na segunda tentativa Primeiro foi Pedrinho Aí na volta A bola escorada pra ele De perna esquerda Venceu Bernardo Está abrindo o marcador aqui em Rio Pardo Faltando 12 minutos e 44 Pro final do primeiro tempo Milete, pilote pra Bruno Ele deixa pra Pedrinho Pra Bruno mais uma vez Sude saiu ruim Cortou o it, cortou mal também Pedrinho passou Vai pro cruzamento A bola batida Gol O Dagi Lucas Salles De novo Jogadaça do Pedrinho agora Passou pela marcação E aí ele estava ali de novo No segundo pau Sobrou pra Aje Sobrou pra Aje No toque No gol No toque No gol Gol Lucas Lucas Eu tô cansado De gritar gol Da Aje hoje É o terceiro Usualmente hoje à tarde 7 com 39 A moto Mais atrás A Aje vence por 1, 2, 3 Partiu Vem aí Bola cruzada GOOOOOOOL Pra Aje 0 Para o time do La Soeba Número 10 O Selmar Selmar faz o número de bola Tocou aqui na frente Vem a bola Sobrou pro time da Aje Vai pintar mais um Vai pintar mais um Lucas Salles Pro Bruno Pro Michel Nooo Número 10 25 Noeeee A CIDADE NO BRASIL Obrigado.